A CIDADE NO BRASIL Pô do sol Lembrar você Sai do meio da rua Entra na curva E olha o pôr do sol Daqui vendo a pedra do baú É a pedra do baú ali Uhul Tá lindo, não tá não? Não tá? É a pedra do baú ali É a pedra do baú ali Isso aconteceu antes do que a gente esperava E a gente ainda tá aqui na trilha Sorte da gente São essas lanternas que a gente trouxe Pra poder clarear Valeu É o que tá sinalizando pra gente A caminhada Eu acho que ainda tem uns Cinco quilômetros Ou mais Pra fazer ainda Isso Ainda bem que a gente já passou da parte mais difícil Que é a parte que Não tinha estrutura nenhuma Nenhuma fazenda Nada, nada, nada Só estrada sem acostamento E acho que daqui a uns Alguns quilômetros Já começamos a pegar Daqui a uns Cinco, seis quilômetros A gente já começa a chegar na Na cidade Pode bater cansaço Pode Pode achar Foi loucura Pode Mas Foi loucura Foi loucura Mas Tá valendo Espero Poxa Essa Olha a luz que a gente tem agora Olha A avenida tá aqui na frente da gente E tomara que nesse breu Só com essa luz da lanterra Não passe nenhum Nenhum calango Nenhum calango na rua Quanto mais um gatinho Sem mais nada Nem guana Porque senão Aí vai Escorrer Sem ter que Um banheiro de dois reais Pra pagar É capaz de nascar Se eu cagar Olha a luz de um carro vindo Olha a diferença Que dá Poderíamos ter vindo de carro Poderíamos É Isso é tão comum É isso aqui Já vemos algumas luzes Da cidade É isso aqui Quanto mais você parar Se que você voa Quanto mais triste Eu tô Eu aguardando Pra poder cantar Quanto mais caminho Mas eu canto à toa E o quilômetro Parece não passar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai LALALALA Lá vamos lá, já necessitem Quando... 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 E aí, vai parar na loja pra dar uma olhada? Na volta! Para! E aí! Só prometeu que na volta! E aí, para! E a pessoa lembra que é andando, dá pra chegar aqui ainda! E ainda lembra que dá pra andar um pouquinho até chegar em casa ainda, hein? Vai! Logo ali, vai! Você tá me levando da tapeação que eu fiz com a Ana, acho que eu tô pagando agora! Dobrou... Tô pagando uma dívida de oito anos, quando assim, oito anos! Quando tinha oito anos! Dobrado na esquina, eu já tá ali! Não, 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 não! Tá muito longe, tá? Deixa eu ver aí! Tô cansada! Tô pegando uma academia! Tô pegando a cama! Tô pegando uma dívida! Tô pegando! Mas estamos vivos, 7 graus Chegando agora Vencemos, meu amor Nós somos os campeões Meu amigo Crianças, não façam isso em casa Em lugar nenhum Enquanto isso Sim, são meio dia E a gente está acordando agora Meio dia já? É Cabelo descado Eita Saca da caminhada Mas a gente conseguiu, né? É A gente se lasca, mas desiste, desiste não Então 2030 São 2035 metros de altitude 20 metros de altitude 20 quilômetros de caminhada É, os veias estão... São mais de 20 É, por aí Os veias estão... Estão na pista Na pista Literalmente Ficamos na pista até de noite No escuro Graças a Deus Tinha a lanterninha Que a Andréa deu pra gente De presente Muito obrigada, Andréa Estava adivinhando Fez toda a diferença Se não fosse ela A gente não tinha como voltar E ninguém ali dá carona não, viu? Mesmo que você precisar Não vai ter ninguém pra lhe dar carona não O pessoal passa o que parece Nem tá ali vendo Tá Ah, outra coisa A gente tá demorando a postar Porque A internet aqui tá muito ruim Muito ruim Acho que devido a quantidade de pessoas Que tem na cidade O sinal tá Tá fraco, fraco Não tá dando conta, não Então Paciência aí Que o dia de ontem Vai continuar hoje É o jeito Sorry Olha aí Olha aí Que legal Tchau É poloete Mas é bonito Um vento de leão Então tá cheio de ontem, ó É o que que tem que ir a andar? 5 quilômetros só mais uma vez o quadro a estrada que dá tudo que precisa ah tá pensei que eu estava precisando de papel higiênico pode servir também mas essa aqui a fibra não é muito boa não é melhor como mapa mesmo né acho que foi por isso que jogaram fora mas vamos guardar o mapa a gente tira da natureza aí a sujeira e a gente usa ele aí como mapa não 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 a pinda manhã gaba a pé no mesmo a dia sem parar isso só com uma reserva de água é isso aí galera A gente chegou aqui, agora é a volta. Quem tem moleza não, é a pé também, tá? E a gente finaliza o Relive aqui? Eu acho que sim, meu celular está descarregando, então acho que o Relive vai ficar com a metade do caminho. Mas não importa. O caminho é a mesma da volta. Então, bora lá mostrar agora pra vocês essa vista linda aqui do Moro das Antenas, o ponto mais alto do Pico do Itapé. Tchau! Música 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 Música